E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade. Estamos de volta com a nossa campanha de Shell Thread. Aqui quem fala é o Henrique e achamos coisas boas. Bom, vou dizer pra vocês que tá mais difícil do que eu imaginava encontrar peças pros furgões aqui, né? Não tenho encontrado, mas eu acho que logo a gente deve encontrar. Examinar itens. Bom, gengibre, carvalho, flor, remédios caseiros, balde, intoxicação alimentar. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixar esse calcário e vamos pegar esse gengibre aqui. Vamos ver, alguém tá aqui. E aí, Sandra? Que belo abrigo! Como é que eu faço para entrar e me juntar a vocês? Olha, ela é uma boa personagem, hein? Sim! Sandra. Vem consertar aqui, Sandra. Rizão. Assim que o pessoal chegar, a gente já vai sair para rolê. Bom, nem precisa terminar aqui. Já vai sair eu, já vai sair Sandra e Sheila. Por que tá marcando com vermelho assim? Ah, tá. Porque a Sheila é a família e essa aqui a gente pode dispensar. Tá. Bom, o problema de a gente preparar uma expedição nesse momento é que nós estamos com pouca água. Eu acho que é isso. Preparar a expedição, vamos ver. Tá. Sheila. E Sandra. Ah, lealdade. Entendi. Sim. Tá bom. Ah, legal. Tem esse lance de lealdade. Bacana, bom saber. Filtro de água. Melhorar. Durabilidade e eficiência. Mais água por segundo durante as chuvas. Borracha e couro. Perfeito. A gente vai melhorar a eficiência da água, com certeza. Pega o traje. Melhorar. Eficiência da água aqui, com certeza. Tenha dúvida disso. E eu comentei. Literalmente, a água nesse jogo é que nem petróleo, mano. No Supreme Holy Ultimate, no Geopolítico Simulator. É, água é vida. Então, se a gente conseguir trazer mais água por vez. Olha lá. Lealdade e radiado. Quinta. Ah. Bom. Tá, vamos ver. Madeira. Fita adesiva. Toma aí. Um, dois, três, quatro, seis. Pronto. Trocar. Quem tá sofrendo de... Sheila. Prenche a comida aqui do... Bom, a Sheila vai... Assim que ela terminar, que ela vai dormir. Hum... É, acho que é Nicole que tá com problema. De radiação. Percepção. Pegar tudo. Com certeza. Henrique... Nicole. Vai tomar banho. Henrique. Sandra não quer sair. O Risão já pode sair. A Sheila tem que dormir. Tá. Nicole vai tomar banho. Banheiro. Risão. Henrique. Tá bom. Intoxicação radioativa. Tomar antirradioativo. Ah, entendi. Sentindo-se bem. Sentindo-se bem. Cada máscara, né? Cadê a... Vamos mandar a Sandra vir construir aqui. Produzir item. Máscara. Puta merda. A gente pede plástico. A gente ainda não consegue fazer. Porque não tem nylon. Bom. Ainda tem armadilha aqui, né? Henrique se curou da intoxicação alimentar. Trás de proteção, não. Vamos vir aqui, hein? Preparar a expedição? Não porque nós temos pouca água. Sim. Faz o seguinte. Conserta. Risão. Limpa o abrigo. Sheila vai dormir. Henrique. Vai consertar aqui. Nicole. Vai dormir. Puta merda. Sandra. Na verdade, Henrique. Está deixando combustível. Põe de novo. Põe mais combustível aqui. Ah, tá. Vamos ver. Risão. Quer tomar um banho? Ué. Toma um banho. A água está baixa. Por isso que ele não quer tomar um banho. Integridade. E a chuva que não vem, né? Horas com muita água. Horas com água nenhuma. É nessa hora que seria bom ter... Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer... Produzir item. Eu consigo fazer mais um. Aqui embaixo eu consigo. Bom. Vamos colocar mais uma cama. Daqui a pouquinho, Henrique. Relaxa aí. A Nicole está bem já. Hum. Como é que está aqui? De 64%. 79%. Hum. O Henrique está quase muito cansado. Bom. Sandra. Vai pegar um traje. E vai consertar aqui em cima. Vai trampar, meu. Não quer ficar aqui dentro do abrigo? Vai trampar. Vai trampar até o Tauba virar dos avessos. Qual é, rapá? E aqui do lado, eu vou botar mais uma cama. Que é a que a gente precisa. E depois, vem consertar aqui também. Sandra, Sandra, Sandra. Paricole está disponível. E a chuva que não vem. Sheila, devolve o traje. Porra, tem que chover, mano. Tem que chover. Tem que chover. Senão a gente vai morrer de 100. Ahn. Nicole. Transmitir, Nicole. Negociantes. Devolva. Ah, chuva. Ah, chuva. Uuuuh. Aê. Sheila. Sandra. A Sandra tá no banheiro cheio lá Produzir item Aqui eu posso fazer uma cama? Ai, por que que não? Prego! Tá que pariu E o fogão? Falta metal pra caramba ainda Vamos armazenar água, né? Chuva negra na superfície Henrique Sheila Não consigo fazer máscara? Também não Ratoeira Não precisa A gente mantém rato aqui dentro Sandra vai limpar o abrigo Depois que você terminar de limpar o abrigo Você vem e vem consertar aqui Rizão dormindo Precisa de um banho A Sheila tá bem em tudo Pode beber uma água aqui Nossa, pouca água, hein? Não dá pra gente sair ainda não Tem que esperar chover mais E olha o nível de contaminação 8% Ok, vamos botar Vamos encher a comidinha aqui, pô Henrique É, não dá pra gente fazer E até mesmo Um saco de dormir A gente também não dá Porque nós não temos a merda no nylon O que que é isso aqui? Túmulo Ah Ah, bom Esconderijo Lâmpada A gente precisa de cabeamento Tá Tem momento 38 de água 39 Bom, vamos fazer o seguinte Parece que temos, né? Sempre parece Melhorar A gente consegue melhorar? Não Melhorar Eficiência Desativar Desativar Também não Melhorar Ah, a gente consegue melhorar O rendimento do filtro Isso vai consumir válvulas Tá Então, Henrique Vem pegar um traje aqui Vem melhorar a eficiência O rendimento do nosso filtro de oxigênio Nossa, essa água tá bem contaminada, né? Sandra Será que é a Sandra já? Preparar a expedição Vamos ver Bom, lealdade Não participar Porque ela ainda não tem a lealdade Boa Bom, Nicole Tá de boa Então Vamos mandar Nicole Risão Pouco voraz Pessimismo Não é nada do que sou eu Mas tudo bem Foda Vamos levar o mascote Visitado a dois dias Depósito de madeira Cabana 27 de água pra vir aqui 36 de água pra vir aqui Tá bom Tá bom Ahn Bom A Nicole Vai com o machado E ninguém tem máscara, né? É, todo mundo tem máscara E O risão Vai com a arma E ninguém Com máscara Bom, começo a água Nossa, 20% de contaminação Fisco de água É, a gente precisa melhorar Esse lance de decontaminação Esse lance de decontaminação É meio foda, né? Não tem muito o que fazer E aí eu acho que se beber a água Meio com esse percentual Aqui Pode dar algum problema Alguém me interpone Ahn Ahn Saudações Procuro abrigo Se eu fizer as coisas assim Sou saudável E não tenho medo do trabalho Não Sinto muito Já tenho a Sandra aqui Que vai demorar uns 500 anos Pra Sandra Sandra vai limpar A porra do abrigo Sheila Vem consertar aqui Depois vem consertar aqui Sandra Vem consertar aqui Depois vem consertar aqui Ótimo que tá chovendo Pelo menos um dia inteiro, né? Ou dois Isso é uma coisa boa pra nós Henrique tá transcorrendo forte Aqui nesse Nesse esquema de filtro de ar Aqui Depois você Virou o meu traje Gasolina Tem que abastecer logo Sandra Tem que abastecer a gasolina Depois Ok Vamos aceitar Ahn Tem uma criatura Que parece vero Nós podemos resolver A situação Envolver-se Puta merda Terra devastada Eu acho que é um Lobo Um lobo Olha o nosso Cachorro Como bicho bruto Bichinho Vai bater na Nicole Quanta cara Corpo a corpo Para o seu Vamos ver se eu der um tiro Aqui Não, peraí Ahn Defender-se Atacar Corpo a corpo Nossa Deixa o nosso cachorro matar Perfeito Olha que bom Pegar um ursinho Assim Nada mal O que é isso aqui Ah, é vida Combate com ele É, a Nicole acabou se machucando um pouco Aqui que vai dormir E depois vai tomar banho Bom, água 53 A gente está com quanto de água? 120, né? 120 de água Nossa, 40% de contaminação Não, praticamente Tacada 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 Dois copos Um com água Preta Buscar local Tá aqui Ah, foi dormir? É, tudo bem A gente precisa de A gente literalmente precisa de mais itens Esse game se trata de itens, né? Opa Aqui, ó Examinar itens Ó, chave de venda Lata de gasolina cheia Água Balde Lata de tinta Ah, nesse momento Tudo que tiver Vamos pegar Olha lá Sheila sofre de intoxicação radioativa É, imaginei Tomar antirradioativa Água podre desse jeito, né? Como é que faz pra gente melhorar aqui? Nós precisamos melhorar a eficiência Pra level 2 E esse cara aqui A gente precisa melhorar esses caras Isso é de placa de circuito Plástico Motor Putz Aí Aceitar Buscar local Ah, Sheila Ela tá tranquila Então vamos transmitir Para negociantes Ok Ah, procura abrigo Coisas assim Não tem meio de trabalho Não Vamos lá Sandra Como é que tá aqui? 81 80 Tá Vem aqui Consertar Hum 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 Hum